Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou Debbie Colombo, do Criando e Reciclando. Você aí que está à procura de algo para trabalhar em casa, ter uma renda extra, esse vídeo é pra você. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe aquele like bem legal pra mim, ok? Bom, o vídeo de hoje eu vou iniciar uma série aqui no canal, que será a hashtag Dicas da Debbie. Nessa série eu vou passar pra você várias dicas rápidas. E hoje vai ser uma dica bem legal. Eu vou passar o passo a passo de como fazer uma faixa de meia de seda pra bebê RN. É bem simples, bem fácil de fazer e com isso você pode ter uma renda extra muito boa. Então não deixe de assistir esse vídeo até o final. Então, vamos ao passo a passo? Olá meninas! Bom, já fiz a introdução do vídeo com você. Então agora a gente vai bater um papo aqui. Como eu disse na introdução, eu vou lançar agora uma série aqui no canal, que é hashtag Dicas da Debbie. Tá? Vai ser sempre vídeos com dicas rápidas e fáceis pra você. Então, hoje vai ser o primeiro vídeo e esse primeiro vídeo vai ser essa... Como fazer a meia de seda pra recém-nascido, RN, tá? Bem simples, bem rápido de fazer. Você vai pegar a meia de seda, a cor que você desejar, e vai cortar 11 centímetros. 11 centímetros aqui, você vai medir com a sua fita métrica e vai recortar. Não precisa nada de muita precisão, tá? E você recortando, você vai abrir ela e vai fazer esse movimento aqui, ó. Você vai pegar o dedão e aqui, e vai puxando. Conforme você vai puxando, ele... as bordinhas vai enrolando. Tá vendo, ó? Ela vai enrolando pra dentro. Então, você vai fazer vários movimentos desse e a sua tiarinha tá pronta. Aí, no próximo vídeo de hashtag Dicas da Debbie, eu vou ensinar um lacinho bem delicadinho pra você colocar aqui nessa tiarinha. Então, pra você ver, ó, eu fiz dessas cores aqui, ó. Então, todas as cores que você tiver, eu vou pegar aqui mais uma cor, tipo laranja, que é uma cor bem chamativa. Vou fazer de novo pra você ver. Então, você vai pegar a sua meia 11 centímetros e vai cortar. Certo? Vai abrir e vai fazer esse movimento. A elasticidade vai depender bem da marca da sua meia que você comprar. Vai ter meias de marca boa, que vai ter bastante elasticidade e outras não, tá? Isso depende bastante. Ó, tá vendo? É uma coisa bem simples. E ela tem bastante elasticidade. Aí, você vai fazer várias cores, várias tiarinhas pra você vender. Esse aqui você pode vender bem baratinho. E no próximo vídeo, eu vou te dar um passo a passo, uma dica rápida, de um lacinho bem delicadinho pra você colocar aqui nessa tiarinha, tá bom? E a dica de hoje é essa. Se você gostou do vídeo, deixa um like bem legalzinho aí pra mim, que isso vai ajudar bastante eu trazer outros vídeos pra você, tá bom? E espero que você tenha gostado. Então, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Espero que você tenha gostado desse vídeo. Gostaria de aproveitar e te convidar pra você que está querendo mudar a sua vida e sair dessa crise que o país está enfrentando. Vou te oferecer uma oportunidade pra você fazer a transformação da sua vida. Faça como eu. Deem um basta na situação que eu estava enfrentando. Arregacei as mangas e fui à luta. Hoje vivo do meu artesanato. Trabalho em casa, tenho minha renda e cuido da minha família. E gostaria muito de passar pra você como eu consegui mudar a minha vida. Fiz um treinamento onde aprendi mais de 50 modelos de laços e tiaras. Aprendi também como vender as minhas peças e como colocar preços em cada uma delas. Indigo pra você de olhos fechados e te garanto que você também poderá ter o seu próprio negócio. Basta clicar no link abaixo na descrição desse vídeo e desejo a você boa sorte e muito sucesso.